Em Curitiba, o Atlético se manteve perto dos líderes. No dia dos pais, para não deixar os filhos em casa, eles foram juntos ao estádio. Lá no campo, Washington recebe a visita da pequena Ana Carolina, que já sabe para quem torcer. Boca, mãe! Bastaram 12 minutos de pressão dos donos da casa, até que Jadson ganhou do zagueiro e fez 1 a 0. Gol de filho para pai. Um grande pai eu tenho, então vou mandar mais um beijo para o senhor aí, admiro muito ele. Logo depois, Washington teve a chance de presentear a filha, mas o goleiro Fábio foi mais competente. As oportunidades do Vasco surgiram com as cobranças de falta de Petkovic e com o chute de fora da área de Coutinho, mas nada da bola entrar. No segundo tempo, os visitantes se sentiram mais à vontade e pareciam estar cada vez mais perto do gol de empate. Isso até o Washington presentear ao invés da filha, Dagoberto. Ele recebeu o livre para fechar o placar, Atlético 2, Vasco 0. Estamos nos aproximando da ponta, mas tem muita coisa pela frente, o caminho ainda vai ser muito difícil. Acho que o segundo tempo do Vasco foi bom. Primeiro tempo não tivemos, cometemos vários erros. Segundo tempo sim, o time se ajeitou bem. Primeiro tempo sim, o time se ajeitou bem.